Opa, antes de começar o vídeo aqui né, vamos falar da nossa antena hoje, penetra, aí tem uma, vou explicar a antena como que ela é né, a construção, e depois vamos ter um vídeo aí de alguns amigos radioamadores já operando ela aí, tá bom? Então, no caso aí, nosso amigo aí, o PU2UTX, é Papa Uniforme 2, Uniforme Tango X-Ray, muito obrigado aí Alberto, ele fez umas chamadas de HT, depois passou pra rádio móvel aí, tá bom? Só que ele tá numa zona de buraco aí, mas ainda bem que tá chegando bem aí, valeu aí, um abraço e bom vídeo pra todo mundo aí. Vai ter explicação da antena, depois umas chamadas de rádio aí, um abraço pra todo mundo aí. Olá, bem-vindos ao canal aqui, muito obrigado por seguir nosso canal aqui, deixa seus comentários aí, de onde você ouve, a gente aí vê os nossos vídeos, e que rádio que opera aqui. Temos uma antena aqui, temos uma antena aqui que suporta até 200 watts, né, uma antena dual band, é um efeito guarda-chuva. Meu conector aqui, ó. E ela tem próximo de 90 centímetros, é uma antena dual band, tecnologia nossa aqui, né, ela se chama penetra, porque penetra em qualquer lugar e recebe sinal de qualquer lugar. Esse cabo aqui a gente tá ligando ele no HT aqui também, pra fazer um teste, né, um HT com 1 watt. Então, antena aqui, ó, cano de PVC, tecnologia nossa, dual band, tá, vai com suporte de aço aqui, ó, de aço zincado, base de alumínio, e vai adaptado aqui pra você ligar num aço de TV, ó. Aí você coloca a altura que você quiser. Estamos aqui baixo, mas o terreno é alto aqui, né, que é o lado de diadema aqui, represa Billings. E esse cabo aqui, ó, tá com cabo de 20 metros, né, tá aqui, ó, ligado num rádio aqui, ó, 9R Plus, com 1 watt, hein, a gente vai ver aqui a potência, ó, TX Power, ó, 1 watt. Aceitei, né, ó, 1 watt, não exit, e tô acionando duas repetidoras com 1 watt, aqui tem um outro HT, ó. Esse aqui é o 9R Plus, ligado na nossa antena aqui também, dual band, tá, pra você ter ideia de onde eu tô aqui, ele tá com 10 watts e não consigo acionar a repetidora. Esse tá com 1 watt, vamos ver, hein, ó. Vou apertar o PDT na primeira repetidora sem subtom, ó. Conectou, ó, tá vendo, ó. Esse aqui é um rádio tipo pai de santo, ele recebe mais um, aciona a repetidora pela distância. E aqui vamos trocar de frequência, ó, se eu for trocar outra repetidora, ó, essa tá com subtom, né, já foi gravado, ó. E ele também recebe, ó. Talvez se tivesse um terreno mais alto, eu consiga acionar a repetidora. E essa repetidora debaixo da Rancho da Amizade, ele até aciona aqui com 1 watt, tá aqui da região. Mas a outra aqui, não sei onde ela está, sem chance. Tá bom? Ó, aciona novamente. E, ó. Vou sair dela aqui agora. O pessoal começa a me xingar aqui. Muito legal, né? Então, se você precisa de uma antena dual band, temos duas versões, tá? Temos a praula de ligar diretamente no HT aqui e temos nossas versões pra uso fixo. Aliás, na verdade, são quatro versões de antenas, tá? Essa tá ligada na nossa antena nova Penetra, que é essa daqui, ó. A gente vende bastante, tem outra mais compacta aqui. Que é uma dual band também, mas aí é outro vídeo, outra história. Tá, ó. Somos uma empresa de engenharia, projeto 100% nacional aqui, tá, ó. Também com protetor de água aqui. Ela vai com a haste aqui pra completar a dual band. Ela responde VHF e OHF. Um abraço e muito obrigado, hein. Estamos juntos aí. Valeu. Positivo, companheiros. Boa noite, um abraço. Seja aí pela oportunidade. Por aqui é Papo Uniforme 2, Uniforme Tango XG. O QRI Alberto. Eu quero base portátil aqui por Osapu, em São Paulo. Fazer um teste de equipamento aqui de antena. Uma antena projetada pelo meu amigo engenheiro de telecomunicações expedito da Sergtec. Acabou ouvindo vocês aqui. Tomem a liberdade de adentrar pra verificar aí o funcionamento da antena. Ok? Positivo, P2 do Mike e Oscar Mike. Positivo, uniforme Tango XG. E depois... Paso, Yanti 2, Kilo. Paso, Echo, repeater. Tá positivo, Roberto, teu dois UTX, né, aí por Osasco, hein, seja bem-vindo, boa noite, João, 473, hein, eu não entendi a marca da tua antena aí, rapaz, que você tá projetado aí por um amigo seu aí, que tipo de antena que é, depois você comenta, hein, é uma antena base, né, essa tá base aí, eu tô operando portátil, tô com o HTzinho aqui, 16 canais da Balfin, tá com três vagas, eu sou uma repetidora de gás, que tá linkada aí com vocês, com a cantaria, tá bom, eu vou deixar lá com o César, pra te complementar aí, tá bom. Ok, positivo, obrigado, meu dois Mike e Oscar Mike, boa noite pra vocês dois, obrigado pela atenção, agora, voltei pra, voltei para o base aqui, ver se melhorou. PY 2, Kilo, Romeu Bravo, repetidor urbana, subtom 67, São Paulo, capital. O base já dá, já dá uma potência maior, né, você tá em Osasco, Osasco com relação com a carreira, eu acho que a traca passa aí, né, você recebe ela com o sinal cheio aí, ó, qualquer, e qual potência você tá usando aí? Rafa, Yanti, 2, Kilo, Rafa, Ico, repetidor. Positivo, P2 Mike, Oscar Mike, P2 UTX, agora eu tô operando com 15 watts, tá? Anteriormente eu tava operando com a potência do HT, então acho que eu devia estar dando uns 3, 4 watts, né? Tá bom, acho que agora fica mais presente o áudio aí pra vocês, né, ok? Eu tô operando com uma antena, ela se chama, é um projeto novo do meu amigo Expedito, da SergTech, é uma empresa nacional, meu amigo tem 11 anos de experiência e projetou essa antena baseada nas antenas, é, norte-americanas chamadas CellWave, uma antena especial aqui, a gente tá fazendo os primeiros testes aí, em primeira mão, positivo, P2 Mike, Oscar Mike, P2 UTX, tá bom. Ok, TKS, o uniforme 2, o uniforme 2, o uniforme 2, o xingu de retorno, primeiramente também agradecendo aos mantenedores, a oportunidade de manter aí a belíssima repetitura que chega muito forte aqui pra mim, é, eu me encontro aqui numa localidade de baixa altitude aqui em Osasco, mas muito satisfeito, o HL tem me trazido grandes alegrias aí de volta, né, voltando no rádio também depois de muitos anos, e aí tava em busca, pensando o sistema irradiante, e aí veio a proposta desse meu amigo, que é meu amigo pessoal também, e eu achei muito interessante, assim, a questão da, do desenvolvimento de um produto genuinamente nacional, com alta tecnologia, né, com empenho, com pesquisa, desenvolvimento, análise, né, ele é muito criterioso com a pesquisa, com a análise do produto, né, ela é uma antena toda blindada, não entra água, pequena, fácil de instalar, ele fez uma tiragem que já esgotou, e, então, vale a pena, assim, eu acho que tudo que é bom tem que ser falado, né, ainda mais pro nosso hobby, ainda mais nesses tempos, né, que a indústria nacional tem que ser valorizada, eu acho que tudo que é bom deve ser falado, né, ok, P2 Mike, Oscar Mike, a palavra é P2 UTX. Boa noite, amigos, Papo Uniforme 2, Oscar Quebec Delta, me copiam? Boa noite, P2 UTX, boas companhias aí, ok, só despedir, obrigado você, César, obrigado você, Maurício, pela contestação, é um prazer falar com vocês, também tô de volta no rádio, depois de muitos anos aí, fico muito em escuta, porque trabalho bastante aqui, mas, de vez em quando, voltei a adentrar, e depois que instalei a antena nova aqui, aí melhor ainda, ok, vou só receber P2, Oscar, Quebec Delta, a palavra P2, UTX. Nova do meu amigo engenheiro, doutor expedito da SergTech. O modelo da antena é a Penetris, vamos ver como é que eu transfero o áudio, o Papo Uniforme 2, o Uniforme Tanto Sem 1, Alberto, base Osasco, vamos ver se o autor da antena consegue ver o vídeo, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.